64 apartamentos pelo Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje em Guarapuava, no Paraná. No último sábado também foram entregues pelo programa 400 unidades habitacionais em Mata de São João, na Bahia. O Minha Casa Minha Vida contratou desde 2009 quase 4 milhões de unidades habitacionais em mais de 5 mil municípios.